Presidente de competição AFF, Francisco Calbuá de Lai, assiste jogo final da AFF Sub-19 entre Malásia contra Laos. Competeção AFF Sub-19, Tinanê, Neberhalau e Indonésia, remata-ona. No dia final, a equipa nacional Malásia joga contra Laos. Francisco Calbuá de Lai, Neberhanessa, presidente de competição AFF, turno direita, rode assiste jogo nem. Mohamed Raikad D.I. Mohamed Hazel. Háfain toyestadio Patriot Bekasi, presidente de simul direita husei estrutura AFF, inclui presidente PSSI, Jendral Mohamed Iryawan, e-Sekretar Israel, Iwan Budianto. Mula khahu zogo estrutura sirne, dadalihamutuk, háfain tamabafatin VIP, hude assiste jogo, mas kehokong disanudan, maibai kipurwa haturu jogo nebe furak tebes. Final entre kipurwa ne, Malásia, Makassai campeão, hafain halakon Laos, ao score 2 a 0. No prémio Bamanang na insira, fai russi presidente no secretário-geral AFF, inclui presidente PSSI, Honia, secretário-geral, Jimmy Fernandes, Jemen. AFF, 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 AFF